E agora começou hoje em Presidente Prudente o cadastramento e também o recadastramento do passe social escolar. Os estudantes têm até o dia 27 para fazer o pedido do benefício. O cadastramento é feito no Parque de Uso Múltiplo e é oferecido para os alunos da rede estadual e municipal que moram a mais de um quilômetro da escola. Os interessados devem comparecer ao local com todos os documentos, como atestado de matrícula, cópia da certidão de nascimento, RG, RG escolar e comprovante de endereço. Alunos da zona rural e com necessidades especiais também podem pedir o benefício. Todos os casos serão analisados e se for aprovado, o aluno deverá comparecer ao Centro de Controle Operacional para a emissão do cartão. Então só reforçando, o prazo para você fazer o pedido do passe social segue até o dia 27 deste mês e o Parque de Uso Múltiplo fica na Avenida Coronel José Soares Marcondes, número 1842, no centro de Prudente. O telefone da Secretaria, para dar mais informações para quem está em casa, é o 1839184100.